É isso aí galera, pra você que está ao vivo aqui pelo Ustream, está no ar mais uma edição de Ricky Rodrigues Live, é a edição número 17, hoje é sábado dia 21 de junho de 2008, ao vivo aqui 15 horas e 25 minutos, daqui a pouco tem o jogo de São Paulo contra o Sport no Morumbi, vamos ver se dessa vez o São Paulo continua aí sua trajetória de vitórias. E essa semana tivemos também o jogo da seleção brasileira, tem até um post lá no blog, realmente o Brasil foi complicado, até que mostrou um pouco mais de atitude do que a derrota do Paraguai, no domingo anterior, mas ainda falta muito. Enfim, muitos dizem que os jogadores estavam cansados, voltando de férias, etc. Vamos lá, quem sabe nos próximos jogos eles se sintam melhor. Ok galera, que pena que não deu certo. E hoje, mais uma vez, retomamos aquela questão da pesquisa da Associação Brasileira de Podcasters, que está aqui embaixo no vídeo pra vocês, pesquisa.abpod.org. Na realidade, dessa vez, ao acessar este site, vocês verão o resultado da pesquisa. A pesquisa já se encerrou, era uma pesquisa relativamente aos usuários, né? Foi dirigida aos usuários e usuários, ouvintes de podcasts, seja em vídeo, seja em áudio. E o resultado está lá. Então, basta acessar pra vocês terem uma ideia aí como que foi o resultado e os objetivos alcançados pela Associação Brasileira de Podcasters. Tá bom galera? Espero que vocês gostem do resultado por lá. Espero que vocês continuem assistindo também Henrique Rodrigues Live, tá ok? Acessem Henrique Rodrigues.com ou mandem um e-mail para mim, lá diretamente do site. Tá bom? E continuem assistindo os vídeos, etc. E com relação ao iPhone 3G, hein? Já comentamos na semana passada, dia 11 de julho deve ser, não será iniciada a sua oferta ao público, mas aqui no Brasil ainda não. Então, sabemos da Claro já oficialmente deve trazer o iPhone, deve ser vendedora do iPhone. A Vivo também está na jogada, parece que já está tudo certo também, mas quando não sabemos ainda. Provavelmente, alguns dizem que para o Natal, um pouquinho antes, enfim. Tomara que tenhamos acesso aí um pouquinho mais cedo ao iPhone 3G. Tá bom? Também estou louco para manuseá-lo. Tá bom galera? Então é isso aí. Essa semana são essas as informações, espero que vocês fiquem conosco. E hoje vamos mostrar um vídeo bem interessante, como os americanos gostam de festa e sabem fazer de um simples evento esportivo, entretenimento total. Como eu falei para vocês em outras vezes, eu tive uma temporada lá em São Francisco, passando na Macworld, etc. E eu aproveitei sempre nos lugares que eu vou, tento ir em algum show, jogos, etc. E eu fui num jogo entre o Golden State Warriors e Indiana Pacers, lá no Oracle Arena, que fica lá do lado de São Francisco, em Auckland. É só passar pela Bay Bridge. Vocês viram no programa passado o retorno do jogo. Eu vou mostrar para vocês como que é, no intervalo do jogo, um pequeno vídeo de dois minutos, no intervalo, o que os caras fazem para entreter o público. É coisa de louco. Eu vou ter uma continuidade nesses vídeos, mas só para vocês terem uma ideia, vou iniciar com um vídeo com brincadeiras, as meninas dançando. Isso realmente, se for possível, tem que ser trazido para o Brasil, porque é business, né? Acho que você tem que levar isso como um grande negócio, o público lá 100% antenado no jogo, então, nos intervalos, shows, etc. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar um pequeno vídeo no jogo realizado, no jogo da NBA, né? Golden State Warriors contra Indiana Pacers. Os dois times não são tão grandes, mas isso não importa. Não importa mesmo na NBA. Eles todos têm grandes públicos. Vê o caso. Depois, mais para frente, vou mostrar um jogo do New York Knicks, lá no Madison Square Garden. O New York Knicks faz muito tempo que não chega às finais, nos playoffs da NBA, mas sempre casa lotada. É um dos times que mais tem dinheiro. E é isso, acho que investindo em qualidade, em entretenimento com o seu público, venda de material, venda de ingresso, você consegue um bom resultado. Então, com vocês, um pouquinho do entretenimento que os americanos fazem na NBA, ok? Golden State Warriors contra Indiana Pacers. Tá bom, galera? Até mais. Fiquem com rickrodrigues.com, entrem lá e deixem seu recadinho. Vamos agora ao vídeo, tá ok? Por enquanto eu estou fazendo essa alteração manual, mas no futuro eu vou conseguir juntar todos os vídeos. É como esses vídeos estão gravados em outro formato, fica melhor dessa forma. Tá bom, galera? Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Amém.